Fala galera aqui, coxa do canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje trago aqui pra vocês uma oportunidade de ir na empresa Expresso Neponuceno Ela está com vagas para motorista carreteiro E os requisitos são Habilitação categoria E Curso do MOP atualizado E disponibilidade para viagens Se você ainda não tem o curso do MOP A gente tem em parceria com a Central do Caminhão Que eles tem autorização para ministrar o curso do MOP online É só vocês clicar no link que já vai encaminhar vocês para o WhatsApp E lá eles vão tirar todas as informações e dúvidas que vocês precisar Tá bom? E o local dessa vaga aí da Neponuceno É em Lavras, Minas Gerais Então se você mora em Lavras ou nas proximidades Você pode estar encaminhando o seu currículo aí para Recrutamento.com.br Vai colocar o título no e-mail Motorista carreteiro As informações vão estar na descrição É só vocês Olhar aí Anotar o e-mail E mandar o currículo para a empresa Eu desejo boa sorte para vocês E até o próximo vídeo